O Alfredo Neto já está ok para trazer as primeiras informações do setor policial. A gente fala então a respeito desta mulher, moradora de Andradina, que foi agredida por esse andarilho aqui de Três Lagoas. Ele foi preso ontem, Alfredo? Isso mesmo, Ana. Foi preso ontem na Praça Senador Ramstebit, onde estava com outros andarilhos. Confessou aos policiais que teria esfaqueado a mulher e agredido com a intenção de matá-la após uma discussão, enquanto eles tentavam dormir ali na calçada da Avenida Pais Leme por conta do uso de bebidas alcoólicas. Na delegacia, o mesmo acabou ficando até que o delegado do DEIC da cidade de Andradina vince até Três Lagoas para fazer o recambiamento desse homem até a delegacia da cidade de Andradina, onde ele foi autuado em flagrante por tentativa de feminicídio e segue preso naquele estado. Esse é o segundo caso envolvendo Três Lagoense com tentativas ou homicídio, crimes contra a vida no interior paulista, segundo o Três Lagoense, em situação de rua. De acordo com a ficha feita pela Polícia Civil da cidade de Andradina, a mulher de 54 anos segue internada em estado grave e ela é cadeirante deficiente física e a naturalidade dela não foi divulgada pela polícia. Mas acredita-se que ela seja do interior paulista. Ana? Pois é, Alfredo. O absurdo que tem acontecido envolvendo esses moradores de rua, moradores em situação de rua, porque eles ficam nessa situação, muitos têm familiares, mas não querem ir para suas residências por conta do vício da droga, do álcool. Na semana passada, inclusive, a gente falou de um outro morador em situação de rua que ficava no terminal rodoviário de Três Lagoas, que acabou matando um morador lá no município de Castilho, aqui também no estado de São Paulo. Então, dois casos envolvendo essas pessoas em situação de rua que têm aprontado não só em Três Lagoas, mas em outras cidades vizinhas aqui, né, Alfredo? Infelizmente, Três Lagoas vai ganhando fama ruim nas cidades vizinhas por conta desses cidadões que acabam aí entrando no mundo das drogas, do álcool, acabam deixando família, trabalho, a vida para perambular pelas ruas e acabar perturbando. Situação que a gente já é sabido devido às coisas que a gente vê, tanto na rodoviária de Três Lagoas, quanto na Praça Senador Ramestep, na praça ao lado da Igreja Sagrada do Coração de Jesus, a Igreja Matriz, e também na Praça do Alvorada, aonde dia e noite usuários de drogas, alcoólatras, passam o dia perturbando a tranquilidade das pessoas, brigando, fazendo relações sexuais entre outros tipos de atos ilícitos por conta do uso do entorpecente, se entorpecendo o dia todo. Situações como essa que extrapolam a área da segurança pública e passa a ser necessário um estudo e um trabalho coletivo, tanto da área da saúde, quanto também do assistencialismo, para que pessoas como essa sejam reinseridas no seio familiar e possam voltar a produzir, a ser pessoas dignas de andarem na rua de cabeça erguida e deixar esse mundo da dependência da droga, do crack e da maconha, e inclusive do álcool, que é uma das drogas lícidas mais destrutivas que tem. Devido não haver uma política de punição ou proibição do acesso a esse tipo de droga, ela acaba se tornando aí uma das drogas mais letais, já que é fácil de ser acessada, não tem jeito, não tem uma política de proibição ao acesso dela e depois de refém no vício do alcoolismo, difícil a pessoa que queira procurar tratamento e é difícil a recuperação daquelas pessoas que acabaram se tornando alcoólatas. Exatamente, Alfredo Neto. E inclusive essa região central da cidade, a Praça Ramestep está cheia de andarilhos, a Elisabeth Santos, que me disse aqui, a Ana Paula Silva, né, está me dizendo, olha, Três Lagos está cheio de andarilhos, a Praça Ramestep, que é um dos pontos, o Terminal Rodoviário, conforme a gente tem falado aqui todos os dias, diariamente, a gente mostrando essa situação ali do Terminal Rodoviário, e a praça também. Constantemente, os policiais militares estão ali na praça, tendo muito trabalho com esses moradores em situação de ruas, porque é o que você disse, usuários de drogas, vício do álcool, está uma situação complicada e é um problema social, né, a Secretaria de Assistência Social precisa se atentar para esses problemas também, porque Três Lagos, nos últimos meses, tem recebido muitos moradores de rua, muitas pessoas em situação de ruas, e aprontando aí pessoas dando trabalho para a polícia e para outras pessoas, porque não são aqueles só que ficam ali, bebem, dormem ali, não, são alguns que estão partindo para o lado do crime, o que complica ainda mais, né, Alfredo? É um problema social e um problema de segurança pública hoje. Realmente, é uma situação a qual os familiares que precisam de apoio da assistência social do poder público, acabam ficando reféns da espera, da demora, porque muitos fazem o pedido na assistência social acreditando que haverá uma solução rápida, porque para muitos é triste ver o irmão, o pai, o filho nas ruas de Três Lagos, andando sujo, com mau odor, fedido por conta da falta de banho, pessoal que passa ali três, quatro dias sem tomar banho, só ingerindo bebidas alcoólicas, e, enfim, é um cheiro insuportável dessas pessoas que tentam ser reinseridas na sociedade, mas as pessoas acabam se esbarrando na política de não poder ser aí levadas essas pessoas sem a vontade própria delas para o tratamento. Então, é difícil uma pessoa que está dependente de drogas, seja ela do crack ou do álcool, ter a consciência e a racionalidade que ela precisa sair desse submundo para fazer um tratamento para não ficar nas ruas, sendo reféns de traficantes, de botequeiros que, às vezes, aceitam produtos furtados e permitem que essas pessoas continuem fazendo a medicância em pontos como esquinas de faróis ou até mesmo ali na rodoviária para conseguir o dinheiro e continuar bebendo bebidas alcoólicas e, assim, essas pessoas continuarem reféns. Ali, a consciência e a racionalidade já não existem mais. Essas pessoas já não falam por si só e falta um trabalho de estudo dessas pessoas serem levadas a sério, aonde, quem é essas pessoas, o que levou elas a estarem nessa vida, nesse mundo, o que é preciso ser feito para essas pessoas deixarem essas situações. E agora, Ana, com o término da área pesada de Ribas do Rio Par e a possibilidade de início das obras da UFN3 em Traslagoas e também da fábrica de celulose e inocência, muitos daqueles que foram para Ribas do Rio Par acreditando que teriam uma oportunidade e acabaram não conseguindo uma oportunidade boa virão para Traslagoas à espera dessas obras saírem para já estando aqui conseguir uma oportunidade. E várias daquelas pessoas que foram para lá e não deram certo e acabaram no mundo do alcoolismo, nas ruas da cidade de lá, virão para cá, porque saberão que por aqui irá correr dinheiro. Então, teremos aí um aumento exponencial nessas pessoas aqui em Traslagoas, na área da assistência social e também da saúde, que vai ser preciso fazer um levantamento e um estudo de como agir nessa situação e, é claro, aqueles de Traslagoas que estão aproveitando para ir para as cidades vizinhas para poder viver aí nas ruas, levando perturbação. Infelizmente, é uma cena deplorável para os familiares e para aqueles que assistem esses seres humanos se degradando enquanto alguém leva vantagem. Ou é o traficante, ou aquele que coloca água na cachaça e mantém esses cidadãos ainda no vício do entorpecente, seja ele álcool ou craque, Ana. Exatamente, Alfredo. Mas a gente fala agora de um outro problema também que tem sido comum na BR-262, são carretas incendiadas. Ontem, mais uma carreta foi incendiada nesta rodovia que liga Três Lagoas à capital, Campo Grande. Alfredo? Isso mesmo, Ana. Mais uma pane mecânica acabou provocando um incêndio em uma carreta tritrem que transportava uma carga de eucalipto na BR-262, próximo a Garcias. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente teria ocorrido no quilômetro 90, já ali próximo ao Bar do Pombo, na divisa, no limite entre Três Lagoas e Água Clara. Por lá, esta carreta acabou pegando fogo no último conjunto, que rapidamente se alastrou e pegou para as demais carretas, os demais conjuntos, impossibilitando o resgate desse caminhão. infelizmente, o fogo destruiu o veículo e a carga. O motorista não teve ferimentos, conseguiu saltar a tempo desse veículo, que rapidamente foi tomado pelo incêndio, pelo fogo que destruiu tudo. Até às 20 horas de ontem, Ana, o tráfego continuava em meia pista, na BR-262, aonde funcionava o sistema pareciga coordenado pela Polícia Rodoviária Federal. Durante duas horas, o tráfego ficou impedido, até que a Polícia Rodoviária Federal e o Corpo de Bombeiros conseguisse extinguir as chamas, conseguisse fazer uma prévia limpeza da área, para que parte da pista fosse ocupada pelos caminhões que pudessem passar. E, posteriormente, ficou a meia pista no pareciga, até que o caminhão fosse removido do local, ou puxado, pelo menos, para o acostamento, para evitar outros acidentes, Ana. E, posteriormente,